2020 já tá começando super bem né, agora só tá faltando assim um apocalipse geral alá 2012, que nem no filme né, uns terremotos, uns vulcão, pra ficar tudo completo, porque do jeito que tá indo, cara, é bolso despencando, dólar é 5 conto, a gente tá aí com incrível ser vírus se espalhando, então assim, não podia ficar melhor, logo mais, eu acho que até setembro vai virar Mad Max, eu tenho que aceitar, até setembro virar Mad Max essa situação, E olha, por mais bizarra que esteja, por mais loucura que estejamos vivendo atualmente, acredite ou não, você, meu caro gordinho, meu caro PC gamer, que tem uma máquina de 10 mil, e que se sente na obrigação de fazer alguma coisa para mudar o mundo, agora é a sua hora de brilhar, galera quem fala com vocês é o Lion da Central, e acreditem ou não, agora eu acho que não se sai dessa história bizarra, que a Nvidia está convocando jogadores de PC, pra colocar os seus PCs gamers, para trabalharem contra o C-Virus, sim, eles querem combater o C-Virus, com o seu PC gamer, isso faz sentido? Não, mas depois que você conhecer essa história, você vai falar, caralho, mano, dá pra fazer alguma coisa de útil mesmo, cara, a Central é um poço de notícias bizarras, né? Desde a época do Playstation North Fruit, que o cara comprou por 40 conto, como se fosse uma pera, tá ligado? Notícia bizarra é aqui mesmo, e quando a gente leu essa aqui, a gente pensou, Lion, isso aqui pode virar um vídeo? Tipo, a Nvidia quer que os gamers salvem o mundo do Coronavírus, né? Tipo, mano, que bizarro, e pior é que faz sentido, galera, a gente vai mostrar pra vocês. Exato, a gente vai explicar como que isso é possível, como que isso funciona, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio de outra, sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E o que está acontecendo, galera? Aqui, né, está todo mundo ciente da situação do C-Vírus, né? O Covid-19 está aí se espalhando por todo mundo, a gente tem em casa no Rio de Janeiro, né? Já teve em casa de mais uma comunidade no Rio de Janeiro com isso, São Paulo também, Itália, Estados Unidos, quase que o Bolsonaro, né, pegou um viruzão aí, né? O Trump também. O Trump também, meu amigo, está todo mundo se cagando com isso, todo mundo se preocupando. Ele criou o muro, né? Aí não chegou a nem. Então, o muro do Trump protegeu ele contra o C-Vírus. O Trump protegeu ele. Aqui no Brasil, mano, eu jurava mesmo que o Bolsonaro ia pegar, porque, vocês sabem, na situação aqui no Brasil, a gente não é muito higiênico, né? A gente não lava a mão nem fudendo, a gente passa longe, a gente pega a distância do álcool em gel, né? Então eu pensei, o Bolsonaro pegou, mas não, acabou não pegando. E do jeito que vai se espalhando, conforme a infecção vai se espalhando, conforme a galera vai ficando mais preocupada, né? Todo mundo já começa a falar, ai meu Deus, quarentena, ai meu Deus, tem isso que estocar comida e papel higiênico. Não tem mais papel pra comprar, pô. Não tem mais papel higiênico, vocês estão vendo também, né? Assim, já estamos chegando no nível The Division, entendeu? Quem jogou The Division já sabe, logo mais a gente chega no nível The Division, beleza? Mas até lá, a gente pode lutar contra o C-Vírus. É o que a NVIDIA está fazendo. Você, meu caro gamer, você que tem um PC forte, você que possui uma NVIDIA, agora você pode combater a Umbrella, que está tentando espalhar esse vírus por aí. Veja bem, a NVIDIA está se conectando aos jogadores de PC de todo mundo e pedindo que eles façam parte desse movimento para combater este surto. De acordo com a NVIDIA, é hora de nós colocarmos as nossas GPUs para trabalhar. No post oficial aqui, ó. Junte-se a nós e nossos amigos da Official PCMR em dar um suporte para o Folding at Home e doar a sua GPU, que não está sendo usada como poder computacional para a luta contra o Covid-19. Pra você que não entendeu porra nenhuma, basicamente é. Existe essa comunidade da PC Master Race, né? A raça suprema dos computadores, né? A comunidade de PC gamers. O que está acontecendo? A galera que tem PC muito forte, fica sobrando, né? Capacidade gráfica, sobrando GPU, fica sobrando a NVIDIA às vezes, porque a gente não está o tempo todo rodando o jogo pesado, né? Não é que nem um console que está o tempo todo trabalhando quase que full time, né? O PC não funciona assim. E aí a proposta da NVIDIA é você entrar no aplicativo Folding at Home, né? Você baixa esse app no seu PC E o que acontece é que esse app, quando começar a funcionar, ele vai colocar nos ciclos da sua placa de vídeo, começar a colocar nos ciclos do seu PC, o uso do seu poder computacional para ser enviado para outros computadores. E aí esse poder que você não está utilizando da sua placa de vídeo, esse poder do seu computador que você não está utilizando, que está sobrando, vai ser enviado para as pesquisas do C.Virus. Então, tudo que você está sobrando de PC aí, você pode enviar para a internet por meio desse aplicativo e os caras conseguem utilizar esse poder para pesquisar, né? Como se fossem mega computadores, a questão de proteína, a questão de DNA do vírus para poder encontrar uma forma de combater ele da melhor maneira possível. Isso é interessante e o pior de tudo é que é funcional, cara, porque esse tipo de aplicativo já está há anos no mercado e agora ele está sendo utilizado justamente por causa desse surto novamente. Cara, é interessante, você que tem o seu PC aí que você gastou, sei lá, 60 mil reais, né? Como você disse, tem gente que compra PCs aí que tem processadores e placas de vídeo que nem estão no mercado direito, né? Então o cara tem muita sobra. Às vezes o cara está jogando ali um, sei lá, um Red Dead Redemption 2 usando 10% da CPU, né? Pode deixar ali 90% para o aplicativo para ajudar nas pesquisas do coronavirus, né? Inclusive a gente tá com esse meme na cabeça, a gente vai falar várias vezes aqui. E eu acho interessante isso que é um tapa na cara de muita gente, né? Não que a indústria de videogames vai... como é que é? O Xbox e o Playstation irão destruir o planeta porque eles vão usar muita energia e você vai emitir muito carbono e aquecimento global por causa do Xbox Series X, mano? Que absurdo, né? Então isso é um tapa na cara também dos políticos, né? Que falam, esses gamers aí não querem estudar, não querem fazer nada, só viciados nos joguinhos, no Free Fire, dando chifrada nos outros. Mano, os caras têm que... Vocês têm que entender que videogame, olha só, é muito importante, velho. A galera do PC Master Race, a galera que não tá jogando mais, né? A galera pode dar a sua CPU e a sua GPU pra ajudar, pra curar aí as pessoas do mundo. Achar uma vacina, né? Que eu acredito que nos próximos vezes aconteça. Então isso aqui é um tapão na cara da galera que é hater de videogame e de PC Master Race, velho. Incrível. Com certeza, tá vendo, galera? Os videogames vão salvar o mundo. E, ó, como eu falei, esse aplicativo já existe há anos. Ele tava disponível desde a época do Playstation 3, entendeu? Nossa, bastante tempo. Muito tempo atrás. E, ó, o que acontece é que, como eu falei, os usuários impressam esse poder pra diversos tipos de pesquisas. Por exemplo, tá tendo um projeto recentemente que ele está simulando os alvos de proteína parcialmente drogáveis do SARS-CoV-2, que no caso é o... o Coronavirus, né? O outro, né, que teve da outra doença, né? É, e também o outro SARS-CoV relacionado, né, que eles estão estudando dados estruturais. Então o que acontece? Pra você que não sabe muito como é que funciona, Os cientistas vão lá, pegam amostras do vírus e eles têm que decodificar, tá? Mas como é que funciona a célula? Como é que funciona a estrutura? O que a gente pode mutar aqui? E aí, pra encontrar uma cura pra essa doença, a gente precisa conhecer tudo sobre ela. E pra conhecer tudo sobre ela, a gente precisa o quê? De muitos computadores fortes, né? A gente precisa de muito processamento gráfico. E com essa doação de GPU, com você doando uma parte que você não está utilizando do seu computador por meio desse aplicativo, as pesquisas funcionam de forma mais rápida, né? Porque são processos de dados muito pesados. A gente está falando de terabytes de dados que estão sendo processados, e você doando um pouco da sua GPU facilita essas pesquisas, faz com que elas sejam mais rápidas. Então sim, né? Agora os gamers, os gamers da PC Master Race agora podem ajudar efetivamente, diretamente, a decodificar o C-Virus, né? E fazer a gente encontrar uma cura o mais rápido possível. Tá vendo como os videogames estão salvando o mundo literalmente, cara? Sim, e eu achei uma coisa engraçada, lembrei agora uma coisa engraçada, que tem uma pessoa no mundo dos games, que é muito relevante, assim, que ela poderia salvar o planeta doando um pouco de teraflops, né? Sabe quem que é? Quem? O Google. O Google Stadia, cara, porque não está usando para rodar em 4K os jogos, podia emprestar, né? Então, né? Porque não presta para nada, está rodando 1080p lá o jogo, 1440, Shaker Bird, pô, empresta os 10 teraflops aí, cara, não está usando. Google, libera aí, libera aí, né? E outra coisa, né? Eu também espero que esse vídeo não desmonetize de tanto Coronavírus, né? Que a gente falou. Ah, pode ter certeza que vai, cara, pode ter certeza que vai. Pô, mas o YouTube falou que ia liberar, mano. Ah, mas eu não boto fé não, cara. Normalmente é sempre assim, eles falam uma coisa, depois faz outra. Eu vi caso ali do YouTube lá, It's a Gundam, ele falou que o vídeo demonetizou, depois monetizou, depois demonetizou, depois monetizou e depois demonetizou de novo. Então assim, o YouTube está louco, né? Eu não boto fé em nada. Então, Eise, coloca uns pin em todos os Coronavírus que a gente falou. Pronto. Tem que dar uma censura, né? Porque senão o YouTube vai derrubar mesmo. E olha, é o que você falou. Os games estão salvando o mundo, literalmente. E estão salvando de duas maneiras, viu? Duas maneiras. O que acontece? Se com essas doações de GPU que a galera está fazendo por meio do NVIDIA, a gente não descobriu uma cura e o mundo for para o Apocalipse, os videogames ainda vão salvar a gente da segunda maneira. Que é deixar a gente preparado para o Apocalipse zumbi. Entendeu? Porque a gente... Os videogames, né? Atira na perna. Atira na perna. Ele vai ficar manco e aí a gente corre. Porque se a cara na cabeça gasta muita bala, entendeu? Não vale a pena. Exato. Porque mesmo que essa doação aí de GPU não funcione, a gente chegue no universo de Resident Evil, os games já nos deixaram preparados para lutar, não é? E também, se não tiver Resident Evil, quem jogou The Division também já está preparado para o que vai acontecer. Então, de uma maneira ou de outra, quem é gamer já vai ter vantagem, tá vendo? Quem jogou, por exemplo, o modo zumbis do Coffee Dutch, já vai saber que é só abrir umas loot boxes que está tudo certo. Com certeza. Mas olha, de qualquer maneira, galera, independente disso tudo, eu acho que é muito, muito interessante mesmo, né? Essa proposta da NVIDIA. Deixa bem claro que... Tá vendo? Mesmo a gente que não está, sei lá, fazendo doações, a gente que não está na rua, a gente que não está como voluntário, a gente pode ajudar do conforto da nossa casa. Você que é bundão, você que é cagão, você que tem uma família cagona que não te deixa sair na rua por causa do que está acontecendo, você pode ajudar fazendo aí a doação da sua GPU, né? Toda a GPU que você não está utilizando pode ser enviada para lá, para essas pesquisas. E, de novo, é uma coisa que vai mutando. Tipo, você abre um jogo pesado, aí ele para de gastar, entendeu? Então, assim, eu acho que não tem motivo para a gente não poder ajudar, né? Se você tem um PC muito bom, se você tem um PC forte, vale a pena você participar desse movimento, né? É um momento da gente poder se juntar, né? Com certeza, é um momento preocupante, né? Está todo mundo preocupado, tem pessoas morrendo, mas é um momento também interessante para a gente começar a se conscientizar e trabalhar de maneira mais cooperativa, né? Como uma raça mesmo, né? Então, está vendo aí? Mundos Games unindo todo mundo e facilitando a descoberta das curas dos vírus, não é mesmo? Intrigo. Então, galera, honestamente, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa premissa? Vocês acham que vai dar alguma coisa? Vocês acham que a gente vai conseguir realmente acelerar, né? Alavancar a descoberta da cura? Ou você acha que isso daí é só uma ladainha? Você pretende ajudar? Você tem um PC forte bastante? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? E se você tiver interesse, cheque a descrição do vídeo que a gente vai disponibilizar, como sempre, todas as fontes e os links para você poder participar desse movimento da NVIDIA, beleza? De qualquer maneira, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e valeu!